Olá, sejam bem-vindos ao podcast Biologia Marinha do Instituto Bióides. Eu me chamo Aline Pereira, mestre em Biologia de Vertebrados e membro no Instituto Bióides. E hoje teremos mais um episódio do nosso quadro, Entrevistas com Especialistas. Vamos falar um pouco sobre a Sociedade Brasileira para o Estudo de Elasmo Brancos, a ISBEL, e também sobre a conservação desse grupo de animais. E quem vai nos contar mais é o engenheiro de pesca e também conselheiro da ISBEL, Jones Santander. Jones, seja bem-vindo e obrigada por ter aceito o convite para participar do podcast. Para começarmos, gostaria que você nos contasse um pouco sobre você. Primeiro, agradecer o convite de participar dessa entrevista. É uma honra para mim. Meu nome é Jones Santander Neto, eu sou engenheiro de pesca, formado pela Universidade Federal de Ceará, onde eu trabalhei basicamente com acompanhamento da frota artesanal que captura Elasmo Brancos. Eu fiz um acompanhamento de quatro anos dessa frota artesanal, e por dois anos de forma sistemática, semanalmente. Para o meu TCC, para a minha monografia, eu acabei selecionando apenas uma das espécies que eram capturadas lá nesse ponto de desembarque artesanal. Fiz a minha monografia com ela. No mestrado, eu saí de Ceará, Fio, para Pernambuco, onde eu fiz o mestrado na Universidade Federal Rural de Pernambuco, sob a orientação da doutora Rosângela Lessa. O tema naquela época foi idade de crescimento de tubarão lombo preto, carcaíneos falciformes, capturado no Atlântico Sudoeste Equatorial. E nesse momento foi onde eu comecei a migrar um pouco para a parte de dinâmica, propriamente dito, biologia populacional, estrutura populacional, e tentar entender como é que as populações se organizam, o equilíbrio delas no ambiente. Já terminando o mestrado, eu engatei o doutorado em Pernambuco, só que nesse momento eu migrei da Universidade Federal Rural de Pernambuco para a Federal de Pernambuco, e aí saí do programa de recursos pesqueiros e agricultura e fui para o programa de biologia animal. E fiz o doutorado lá com uma... tentando avaliar vários aspectos da dinâmica populacional de uma espécie de raia costeira, de pequeno porte. E nessa tese eu trabalhei com alimentação, reprodução, idade de crescimento, mortalidade, demografia, para tentar entrar mais ainda na área de dinâmica, aproveitando a experiência da Rosângela e do laboratório e dos pesquisadores de Pernambuco. No final do meu... perto do final do doutorado, eu prestei um concurso, né, para o Instituto Federal do Espírito Santo, e pouco depois de eu terminar meu doutorado, eu fui chamado para assumir o cargo no Instituto Federal do Espírito Santo, né, no Campus Piúma, que é um campus onde nós temos cursos técnicos integrados ao ensino médio, ou seja, eu dou aula para alunos do ensino médio, só que voltado para a formação técnica, né, disciplinas da área técnica. E aqui tem dois cursos técnicos, um em pesca e um em aquicultura. Eu dou aula no curso técnico em pesca. E também, aqui também tem uma graduação em engenharia de pesca, onde eu também dou aula nessa graduação em engenharia de pesca. Desde o início da minha graduação até o final do doutorado, eu fui migrando muito para essa parte mais voltada para a dinâmica de populações e avaliações de estoque. E esse é o ramo que eu trabalho hoje em dia, aqui no Espírito Santo. O meu laboratório, ele é voltado para esse tipo de estudo. E as disciplinas que eu dou, são voltadas para essa área. Então, eu dou disciplinas de dinâmica de populações, avaliação de estoque. Estatística Pesqueira Desembarque, gestão e uso dos recursos pesqueiros, noções de avaliação de estoques pesqueiros, legislação pesqueira. Então, eu dou essas disciplinas desse eixo dentro do Instituto Federal do Espírito Santo no campus Piuma. É um campus que é todo voltado para a área de recursos pesqueiros, de uma forma geral. E fica no sul do estado do Espírito Santo. Além de todo esse trabalho, você também é conselheiro da Isbel, certo? Poderiam, então, nos explicar um pouco mais sobre a Isbel? Como, por exemplo, quando ela surgiu, como atua, os objetivos e a importância dela para a sociedade? Bom, a Isbel surgiu como derivada de um outro grupo. Antigamente, existia um grupo de trabalho, pesquisas com tubarões e raias do Brasil. Esse grupo também mantinha eventos, né? Tipo, os congressos. E, em meados de 97, eles decidiram mudar o nome, né? E mudar um pouco a função desse grupo. E foi quando ele começou a se tornar, quando ele se tornou a sociedade brasileira para o estudo de lasmo-brancos. Isso precede até a minha entrada nesse ramo, né? Eu comecei a graduação em 2004, que foi quando eu fui para o primeiro evento da Isbel que eu pude participar. Então, a Isbel, ela é bem mais antiga do que isso, do que a minha presença por lá. E, em termos de objetivo, né? De forma geral, tentando ser sucinto, né? O objetivo da Isbel é divulgação e conservação dos tubarões e raias do Brasil, né? Tubarões, raias e quimeras, desculpa. Tubarões, raias e quimeras. Esse é o principal objetivo dela, né? Eu estou atualmente como conselheiro deliberativo da sociedade. Eu ocupo esse cargo desde 2014, quando eu me candidatei para esse cargo, né? Fiquei a gestão de 2014 a 2016. Em 2016, me candidatei de novo. Fiquei para a gestão 2016-2018. E me candidatei de novo em 2018. Fiquei para a gestão de 2018-2020. Então, eu já estou com três gestões no conselho deliberativo. Eu fui fundador da comissão estudantil dessa sociedade, né? Da Isbel. E a Isbel, ela atua, né? O que muita gente enxerga, a atuação da Isbel, né? São nos eventos que acontecem de dois em dois anos, quando não tem nenhum problema, né? Por exemplo, esse ano deveria ter. Por conta da pandemia, não vai ter. Nós estamos estudando a possibilidade de alocar esse evento para o ano que vem. Mas não temos muito como dar qualquer tipo de certeza em relação a isso. O que as pessoas geralmente veem é isso. São os eventos, né? Que são locais onde a gente reúne os pesquisadores, os interessados, as comunidades civis, para ver o que tem sido feito com os tubarões e raias, né? Esse é um evento que é muito importante para a sociedade, porque nesse momento a gente consegue identificar pessoas, estudos, oportunidades de trabalho. Então, ele é importante em si para a manutenção da sociedade, uma vez que naquele espaço vai se debater e vai se discutir e tentar melhorias no que diz respeito à conservação dos tubarões e raias. Mas eu acredito que boa parte da importância da sociedade ela acaba não ficando muito clara para a comunidade de uma forma geral. Essa sociedade, ela atua de forma bem ativa junto a várias instâncias governamentais e nem sempre fica claro isso. Mesmo para sócios da sociedade, fica difícil enxergar essa atuação em alguns momentos. mas a sociedade, ela, qualquer tema relacionado com elasmo branco ou então com biodiversidade, a gente geralmente está entre os nomes, as representações que são chamadas para discutir quaisquer tipos de eventos, né? Um exemplo clássico que gerou bastante demanda para a sociedade, para a Sbel, né? Foi a Portaria 445, né? Que depois, vindas e vindas, que a Portaria 445 foi uma portaria que proibiu a exploração, a captura de várias espécies de peixes invertebrados aquáticos. Dentre esses peixes invertebrados aquáticos estavam os tubarões e raias, né? E houve um lobby da indústria pesqueira muito grande para a utilização desses recursos, né? Dessas espécies. E foi instituído pelo IBAM e ICMBio um grupo de trabalho, né? No exército de meio ambiente, né? Instituíram um grupo de trabalho para avaliar as espécies que, mesmo constando na lista de espécies ameaçadas, seriam utilizadas, poderiam ser utilizadas mediante a existência de um plano de gestão para essa exploração. Então, nesse momento, por exemplo, a sociedade, ela foi contactada e nós mandamos representantes para todas as reuniões desse GT, né? Então, a sociedade, ela estava participando ativamente no trabalho em que levou à exploração ou não exploração de vários recursos ou várias espécies que estavam listadas na 445. Outro fator importante da sociedade é, por exemplo, o que antecede essa portaria 445, né? Que é uma lista de espécies ameaçadas. O que antecede isso é uma avaliação de estoques, né? Que hoje em dia ela é feita pelo ICMBio, né? O CPSU, ele conduz essas avaliações de estoque e o CPSU, ele sempre convida a sociedade brasileira para o estudo de lasbombrancos, para essa sociedade até indicar os nomes que vão participar dessas avaliações. Então, não só os membros da diretoria e do conselho, como vários membros associados da SBEL são convidados para participar dessas avaliações de estoque que vai definir o status de ameaça de cada uma das espécies que são avaliadas, né? Então, a SBEL tem como objetivo articular, né? Essas pessoas, esses profissionais, esses pesquisadores para esse momento de avaliação. Além disso, a SBEL também participa com, sempre com cadeira, no desenvolvimento dos planos de ação nacional, né? Que levam em consideração as espécies ameaçadas. Então, são planos para tentar conservar essas espécies ameaçadas. Então, é feita uma reunião com vários pesquisadores para bolar estratégias, né? Que é um plano de ação para melhoria da condição dessas espécies que estão enquadradas em critérios de ameaça. Então, da mesma forma que é feito com avaliação, é feito também com esses planos de ação nacional. Então, a SBEL, ela tem uma participação muito grande, né? Dentro desses órgãos de meio ambiente e tomador de decisão voltada para essa área da biodiversidade, né? Então, a sociedade, ela... Essa atuação é uma atuação que nem sempre é tão clara para as pessoas, mas que é uma atuação muito importante da sociedade, né? Porque ela visa a conservação dos recursos. Então, podemos observar que o trabalho que a SBEL desenvolve vai muito além do que talvez algumas pessoas conheçam, né? De fato, é uma sociedade muito importante para a conservação deste grupo de animais. Bem, Jones, agora conversando um pouco sobre a área de engenharia de pesca. Gostaria que você nos explicasse o que seria a fauna acompanhante e quais as espécies geralmente são mais capturadas. Fauna acompanhante, ela pode ser considerada como uma fauna que não é a espécie-alvo de uma determinada pescaria. Dentro da fauna acompanhante, eu posso ter uma fauna acompanhante que ela é aproveitada, né? E uma fauna acompanhante que não é aproveitada. Pode ter dentro de uma pescaria, por exemplo, algumas espécies que não são alvo da pescaria, mas que podem ser utilizadas para alimentação dos próprios pescadores, até para vender essa produção que não é exatamente a espécie-alvo. E tem as espécies que são descarte, né? Então, esse conceito de espécie-alvo, ele varia dentro dele mesmo à medida que parte dela pode ser aproveitada, parte dessa captura pode ser aproveitada e parte não é aproveitada. As espécies que vêm como fauna acompanhante são muito dependentes, tanto da região quanto da pescaria que está sendo acompanhada. Então, no caso de uma pescaria de espinhel, por exemplo, que geralmente atua de forma mais oceânica, ela acaba capturando muitos tubarões pelágicos. Como exemplo, tubarão azul, tubarão aniquim, tubarão ombro preto, tubarão galha branca, tubarão martelo. Então, no caso de uma pescaria de espinhel, a fauna acompanhante voltada para a lasombranca seria esses organismos, né? Alguns carcarrinos, né? Que é um grupo de tubarões dos mais abundantes, né? Que também é capturado como fala o acompanhante, né? Além do lombo preto que eu falei, do galha branca, tem tubarão noturno, tem vários outros tubarões... Carcarrinos obscuros, carcarrinos signatos, carcarrinos falciformes, carcarrinos longe-manos, enfim, vários grandes carcarrinos que têm uma tendência mais pelágica, né? Se tratando de uma pescaria mais costeira, né? Que aí você não vai ter tanto uma pescaria de espinhel, você vai ter mais pescaria de emale, pescaria de arrasto, pescaria de linha, né? Vai depender muito do... da região onde está sendo feita essa pescaria. Porque a fauna costeira do Brasil, embora tenha espécies que elas ocorram em grande parte da distribuição do Brasil, alguma delas são mais restritas a algumas regiões e alguns estados. Então, uma pescaria de emale, por exemplo, ela tende a capturar pequenos tubarões costeiros ou grandes costeiros até. E aí, dependendo do estado onde você está, você vai ter mais a captura de uma espécie ou outra. Uma espécie que sempre vem como fauna acompanhante de pescaria de emale é o cação-frango, né? Que é aqueles tubarões do gênero risoprionono, risoprionoloporose lalande. Onde lá no Nordeste há uma predominância muito maior de risoprionoloporose, enquanto na Sudeste e Sul muito mais de risoprionoloporose lalande. Então, embora ocorra em grande parte do país, eles têm, aparentemente, eles têm uma preferência de hábito ali em relação à temperatura, né? Aí, dentro dessa pescaria de emale também pode vir alguns grandes costeiros, né? Como o caso do Cabeça Chato, Cacainos Leucas, Tubarão Tigre, na Leocerra do Cuvier, alguns poucos lugares, né? Porque já está muito, praticamente sumiu, né? O Tubarão Limão da costa brasileira, né? Ele ocorre basicamente só em ilhas oceânicas atualmente. Aí, partindo para mais, para uma pescaria mais de arrasto, né? Você vai capturar como fala um acompanhante de elasmo-brancos, muito mais uma fauna de raias demensais e aí depende muito da região, até bem mais, depende bem mais da região, as espécies que vão ser capturadas. No Nordeste, por exemplo, onde eu tenho basicamente fauna acompanhante, eu tenho a raia prego, que é do gênero de panos, né? Que aí tem a raia prego, a raia manteiga, que seriam ipanos gutatos e ipanos bertalucos, aí vou ter também ipanos mariani, que é uma pequena raia do mesmo gênero, vou ter giminura micrura, geralmente lá para o lado do Nordeste, né? E aí, quando você desce mais para o Sudeste Sul, você já vai encontrar na mesma pescaria de arrasto um pouco mais diferente. A gente encontra as raias violas, né? Tanto a de focinho curto quanto a mais tradicional. Então, você encontra as apterias previrórias, encontra pseudobatos orkele, percelens, vai encontrar também nascine brasileenses, né? Que também o gênero nascine também ocorre no Nordeste, né? Então, depende muito da pescaria e da região baseado na distribuição das espécies ao longo da costa brasileira. E como a exploração dos recursos pesqueiros pode ser realizada de forma sustentável sem prejudicar a fauna marinha? Essa é uma pergunta bem difícil porque existe um contexto dentro dessa pergunta que ele é muito amplo, né? Como que a exploração dos recursos pesqueiros pode ser realizada de forma sustentável sem prejudicar a fauna marinha? Eu queria começar dizendo que essa ideia de exploração sustentável de recursos pesqueiros ela é teoricamente muito recente. Se vocês pegaram uma perspectiva histórica desde o surgimento do homem no planeta, né? Ou seja, de muito tempo atrás, apenas há 100 ou 150 anos atrás acreditava-se que os recursos pesqueiros que o mar era uma fonte inesgotável de peixes, né? Então, até muito pouco tempo atrás até pesquisadores renomados da ciência pesqueira acreditavam que não importava o quanto que se retirasse pela pesca os peixes eles tinham uma fecundidade tão grande os organismos tinham uma fecundidade tão grande que isso sobrepunha a quantidade de indivíduos que era retirado do ambiente, né? E se você pensar nessa perspectiva histórica que eu estou tentando resgatar em 200 menos de 250 anos aí vamos colocar de 250 anos para cá a população pulou de 1 bilhão para 8 bilhões então você imagina tudo isso lógico revolução industrial nesse meio nesse meio tempo então começou-se uma exploração muito grande do ambiente marinho que os recursos pesqueiros não estavam preparados para isso e o que aconteceu foi que com revolução industrial melhora das embarcações chegando mais longe tendo um poder de pesca muito maior os recursos pesqueiros eles começaram a ser explorados de uma forma além do sustentável só que isso é muito novo os referenciais teóricos para avaliar os recursos explorar de forma sustentável são muito recentes então é uma tarefa muito difícil a exploração sustentável sem prejudicar a fauna marinha isso eu estou falando só das espécies eu não estou nem entrando ainda nem entrei no mérito de ambientes nem entrei nesse mérito ainda então até muito pouco tempo atrás não se tinha nem esse referencial de esse referencial teórico teórico para poder avaliar uma espécie para saber se ela estava bem ou mal só se observavam os declínios então a partir dessa recente evolução da ciência pesqueira que começou-se a se levantar esses referenciais biológicos referenciais para poder se explorar um recurso de forma sustentável então a primeira coisa que tem que fazer é determinar esses referenciais o que a gente precisa para explorar uma determinada espécie de forma sustentável eu tenho que observar o que eu tenho que ter conhecimento dos parâmetros biológicos dos parâmetros pesqueiros para poder entender como é que essa espécie se comporta face àquela exploração que ela vem sofrendo para tentar medidas para contornar isso é uma tarefa difícil é muito difícil sim na verdade essa pergunta ela reúne três disciplinas minhas de 60 horas cada uma e que mesmo com essas três disciplinas eu não consigo entregar uma resposta 100% porque ela é muito variável dependendo do recurso pesqueiro então essa exploração ela pode ser feita de forma sustentável não é uma tarefa fácil mas ela é uma tarefa possível principalmente com 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 o aumento dos estudos biológicos e pesqueiros das espécies a gente começa a conhecer melhor elas e consegue traçar planos para isso mas eu sempre tenho que pensar na taxa de reposição das espécies o quanto elas conseguem se repor e aí a gente entra muito naquela história de espécies que são mais ou menos suscetíveis à exploração pesqueira tem espécies que suportam muito mais a exploração pesqueira do que outras então essas espécies tem que ser tratadas de forma diferente que é muito o caso dos tubarões e raios são espécies que apresentam uma biologia muito desfavorável relacionada à exploração ecologicamente são indivíduos extremamente bem adaptados ao meio ambiente são topos de cadeia não correm muito riscos de diminuição abrupta da população devido relações da cadeia trófica ali mas eles são muito suscetíveis à exploração pesqueira porque em virtude de serem topos de cadeia eles não suportam grandes abundâncias por não suportar grandes abundâncias qualquer retirada grande da sua biomassa prejudica a capacidade dessa população de se renovar então os elasombrancos eles correm mais esse risco outra preocupação em relação à exploração sustentável tem a ver com a hábita a gente às vezes uma pesca de racha de camarão ela destrói o fundo ou seja ela destrói o hábita de espécies que sem aquele fundo com coral com pedras com rochas ele não vai conseguir se manter naquele ambiente então tem esse problema da pescaria destruindo o hábita e tem também o problema do ser humano das ações antrópicas no ambiente marinho poluição lixo tudo isso degrada o ambiente prejudica uma exploração sustentável da fauna marinha então não é só a pescaria tem esses outros pontos mas o mais mais crítico é é sim a pescaria é o principal fator que tende a reduzir a biomassa das populações mas enfim tentando resumir a exploração dos recursos pesqueiros ela pode ser feita de forma sustentável mas ela tem que ser feita tentando avaliar um referencial biológico pesqueiro muito grande para poder ter uma resposta adequada e que atenda a exploração daqueles recursos uma ferramenta estratégia que tem sido procurada e mais buscada na hora de fazer o uso sustentável dos recursos pesqueiros é a tentativa de realizar uma gestão compartilhada com todos os atores que estão envolvidos na exploração então esse é um caminho que tem sido muito procurado uma gestão compartilhada e até isso quando é voltado para um recurso pesqueiro mas às vezes às vezes tão recentemente tem se buscado também uma gestão mais ecossistêmica também que é uma abordagem mais recente e com um pouco mais de nuances para se poder aplicar então essas são algumas das formas de se fazer isso agora falando um pouco mais sobre os elasmobrancos para você quais são os desafios de pesquisa e conservação com esse grupo bom os principais desafios na pesquisa com elasmobrancos tubarões e raias eu vejo essa pergunta sendo feita com bastante frequência o primeiro aspecto que eu vou destacar é um aspecto meio que biológico é o fato de que esse grupo eles apresentam uma estratégia de vida em que eles demoram para se reproduzir eles têm uma fecundidade baixa eles vivem muito eles crescem devagar porque eles são topos de cadeia então topos de cadeia geralmente tem uma uma baixa abundância e aí essa baixa abundância ela naturalmente ela dificulta um pouco os trabalhos com elasmobrancos de uma forma geral então esse é um aspecto mais geral e que não tem como fugir porque são grupos que tem baixa abundância então às vezes alguém vai querer desenvolver um trabalho de biologia populacional um camarão você passa um arrasto você vai vir milhares de camarões e nessa mesma pescaria que é o hábito onde tem alguns elasmobrancos se você pegar dois três dependendo do lugar e do período do ano de uma espécie é muito então para você juntar uma quantidade de informações que justifique divulgação dessa informação você tem que é mais custoso de se conseguir é muito difícil você ver pessoas fazendo trabalhos de biologia populacional e passam um ano coletando para elasmobrancos você tem que passar muitos anos coletando para ter um N em que essa informação a ser publicada seja confiável para algum tipo de estudo lógico depende do estudo que você está fazendo mas principalmente na minha área por exemplo que é a dinâmica de populações esse é um desafio natural devido à característica biológica do grupo outros pontos que eu posso destacar em relação aos desafios o primeiro é o primeiro da novidade do segundo o primeiro já foi dito mas o segundo seria baixa prioridade no que diz respeito à pesquisa né então esse é um desafio bastante bastante grande porque não são recursos não são geralmente recursos pesqueiros ou seja aí acaba não tendo tanta prioridade né e nem tão pouco é dos integrantes da megafauna carismática né os golfinhos as tartarugas que tem um apelo social muito mais muito mais enfático do que os tubarões que na verdade são vistos como como meio que vilões né então eles tem essa essa problemática também né e aí como você não tem prioridade pra 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 pesquisas o pesquisador que trabalha com grupo às vezes ele não consegue adquirir o equipamento que precisa pra fazer um determinado tipo de análise né é outro desafio de pesquisa é cada vez mais é um grupo que cada vez mais um número maior de espécies vai entrando em critério de ameaça né e vai ficando cada vez mais difícil fazer estudo com elas né então isso também dificulta um pouco é mas tem algumas iniciativas que que são fantásticas assim é no que diz respeito a alguns tipos de estudo né por exemplo um instituto que é voltado pra ações marinhas que é o Instituto Linha d'Água por exemplo ele abriu uma linha de financiamento de pesquisa só voltado pra educação ambiental com elas mobrancos né então isso foi fantástico assim porque era uma ação do plano de ação nacional de elas mobrancos e o Instituto Linha d'Água foi lá e pegou essa ação e abriu um edital pra isso né então assim a gente espera que com o tempo as agências os institutos que promovem esses tipos de editais e eles comecem a olhar com mais carinho esse grupo e comecem a entender a importância deles né pra uma pra um ambiente marinho e começa a se ter mais pesquisas e financiamento voltado pra esse grupo né então esses são alguns desafios que eu posso colocar aqui tem tantos outros né mas eu vou tentar me até esses aqui por enquanto na sua opinião o que levou a sociedade a ver os tubarões como vilões como nós da comunidade científica podemos atuar na desmistificação bom na verdade tudo começou lá atrás né com o filme Jaws né do Steven Spielberg que é inspirado no livro do mesmo nome do Peter Bankley onde os tubarões brancos eles foram colocados como matadores de gente né então isso acabou gerando essa imagem ruim né imagem péssima embora os elasmo brancos os tubarões de uma forma geral né ele a quantidade de incidentes que leva a óbito no mundo por ano é muito baixo né então tem outros animais que tem valores índices né de mortalidade anual de seres humanos muito mais altos e não são vistos com essa imagem né então e acabou se agravando porque foram feitos vários filmes né Steven Spielberg hoje em dia ele é arrependido né dessa sequência de filmes transformando a imagem dos tubarões numa imagem ruim né ele se arrepende não da fama né lógico mas ele se arrepende do dessa desse histórico aí né e só que depois que essa fama foi atingida é muito difícil a gente converter né então a a forma de converter é por exemplo essa pergunta que eu acabei de responder sobre trabalhos de educação ambiental né é é uma das ações dos planos de ação nacional trabalho de educação ambiental né e mostrar para a população né para você ter uma ideia boa parte da população eu vou chutar aí mais de 70% né até de acordo com alguns estudos feitos pelo pelo Hugo Bornatós que alguns estudos tem saído recentemente né é que cerca de 70% da população não sabe que cação é tubarão né então assim parte de um princípio muito básico de conhecimento do meio ambiente né população de forma geral ela não conhece o meio ambiente e por não conhecer ela teme né então é um papel da gente tentar apresentar tentar mostrar o que é o meio ambiente né tem um cara que é fantástico também que eu quero ressaltar aqui que é um artista plástico da vida marinha que é o Uber Alexandre Uber ele tem um trabalho de educação ambiental fantástico assim é louvável assim atitudes como a dele é um cara que ele trabalha em prol da vida marinha né é um cara que ele faz murais de vida marinha ele é fantástico faz guias de educação ambiental livro pra colorir é vários livros tentando desmistificar a a falta de conhecimento né desmistificar não né tentando trazer pra população esse conhecimento ambiental nessa e de uma forma muito lúdica né então a gente tem que começar a tentar apresentar a vida marinha pra população de uma forma geral e de uma forma mais lúdica né porque como tem a imagem carregada ruim a gente tem que tentar dar um jeito de transformar essa imagem numa imagem que corresponde né ao que acontece na vida marinha pra que isso esse medo se dissipe né e a gente consiga ter mais pessoas querendo proteger do que querendo matar os tubarões né é justamente o que eu costumo dizer conhecer pra respeitar e preservar e Jones qual a maior ameaça à sobrevivência dos tubarões e raias bom a maior ameaça à sobrevivência dos tubarões e raias é sem sombra de dúvidas a pesca né isso de uma forma geral a pesca realmente ela é o principal é a principal ameaça muito muito devido a essa biologia desfavorável que a gente já vem conversando né essa biologia deles que se assemelha muito mais a mamífero vida longa né então quando eles são retirados do meio ambiente eles têm uma dificuldade muito grande de se repor né então desde da de que eles surgiram né cerca de 400 milhões de anos atrás eles já surgiram né praticamente de forma concomitante ao surgimento das mandíbulas que foi o que proporcionou ali a o surgimento das cadeias alimentares e teres alimentares mais estruturadas né e ele já surgiu lá no topo né então ele já surgiu como um 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 grupo de organismos que não ia ter grandes abundâncias como elas mais inferiores da cadeia alimentar né então ele já tem essa fragilidade não em relação a sobrevivência no ambiente mas em relação a retirada de indivíduos da população né são indivíduos que tem a mortalidade natural baixíssima mortalidade natural deles é baixíssima então eles se não tiver por exemplo a pesca eles facilmente chegam a idade adulta e eles conseguem se manter na população né pra maioria da dos peixes cartilaginosos a fase de vida mais é importante né essa fase até atingir a maturidade né então é muito importante tentar preservar essa fase de vida deles e a pesca ela acaba retirando isso né não é a única ameaça dos tubarões e raios né a gente tem perda de hábitos poluição né mas sem sombra de dúvida a maior ameaça sobre a vivência dos tubarões é a pesca associada com a ignorância da falta de conhecimento e importância deles pro oceano né já que você mencionou nos fale qual a importância desse grupo os elasmobrancos para os oceanos os os elasmobrancos eles são muito importantes pros oceanos né eles são tão importantes como vários outros grupos de organismos né o que acontece é que eles acabam funcionando como reguladores até da biodiversidade de uma cadeia alimentar né alguns pesquisadores indicam que a presença de tubarões e raios numa cadeia alimentar indica uma maturidade né dessa cadeia alimentar né porque porque geralmente numa estruturação de uma cadeia de uma teia né os primeiros organismos que surgem são os seres que conseguem converter matéria inorgânica em matéria orgânica né que são as algas e aí vai surgir naqueles primeiros organismos que se alimentam desses produtores né só que são indivíduos muito pequenos então quando você tem indivíduos que são enormes né que são grandes predadores indica maturidade de uma cadeia alimentar então o fato deles serem até indicadores dessa maturidade né já torna automaticamente eles já torna eles automaticamente importantes né nos oceanos existem alguns estudos que retratam que a retirada de um predador de topo pode causar um desequilíbrio em toda a cadeia alimentar à medida que que não consegue haver uma substituição de função ecológica ali naquele meio né então eles são muito importantes para para os oceanos né para a cadeia alimentar marinha né eles funcionam como reguladores de biodiversidade de abundância né então eles têm um papel fundamental não que outros organismos não tenham né não que outros organismos não tenham mas os tubarões eles exercem um papel bastante importante né e a retirada deles pode causar esses efeitos que é chamado de efeito top down né efeito desde do topo da cadeia até a base da cadeia então é importante preservar esses organismos né a gente tem uma alguns pesquisadores no Brasil trabalhando avaliando essa essa influência né da retirada de alguns elos da cadeia né e brincando um pouco com a com a ideia de se retirar né os os grandes predadores os elasmorentos para ver o que que aconteceria com a com a cadeia alimentar boa parte dos estudos tem mostrado que é um tanto prejudicial né a retirada desses indivíduos né ou seja se eu tô capturando muitos elasmorencos eles estão sumindo da cadeia vai causar um desequilíbrio mais cedo ou mais tarde né recentemente uma aluna defendeu uma estrada Aurora Rupp sob a orientação do Hugo Borna Tosk e que a retirada do mesopredador um elasmorenco um mesopredador outros conseguiam ocupar aquele elo da cadeia né então assim é uma área que tem bastante espaço ainda pra desenvolvimento né pra gente entender completamente como é que é qual é o papel né dos elasmorencos na cadeia alimentar marinha né e qual seria todas as possíveis consequências da retirada desses indivíduos ou de alguns grupos desses indivíduos né então para finalizar gostaria que você nos sucesso quais são os futuros planos da Isbel bom assim eu não falar em nome da sociedade é difícil né porque a gente é só um um membro né hoje eu estou como conselheiro estou como conselheiro não sou conselheiro estou conselheiro né mas sou um membro da sociedade independente mesmo que eu não esteja nem na diretoria nem no conselho né eu serei um membro da sociedade e dizer quais seriam os futuros planos eu digo pela pela pelo objetivo né da sociedade eu acho que os planos da Isbel é sempre tentar agregar os pesquisadores e tentar incentivar né o estudo com esse grupo né eu sou entusiasta então eu tento incentivar todo mundo que demonstra um pouquinho de interesse do grupo eu tento alimentar né essa fogueira para que ela cresça e mais pessoas estudam esse grupo para a gente tentar entender tudo que acontece com eles né e ter mais pessoas ajudando a conservar esse grupo né mas de forma geral acho que os planos da Isbel é sempre atuar realizando esses eventos né para juntar essas pessoas e divulgar os resultados dos trabalhos mas também atuar ativamente no processo de conservação dessas espécies seja respondendo a consultas públicas desses órgãos do meio ambiente IBAM ICMBio Ministério do Meio Ambiente né em prol do conhecimento e da da correta do correto manejo né desses grupos como também ajudando nos processos de avaliação das espécies né convocando pesquisadores para contribuir na confecção das listas das espécies para que sejam avaliadas é ajudando na condução do processo é do desenvolvimento dos planos de ação nacional para que a gente possa ter medidas de conservação a partir das espécies que estão enquadradas em ameaça participar de todas as instâncias onde tem algum tipo de envolvimento com tubarões e raios né e eu acho que isso é uma missão que a sociedade ela vem cumprindo de forma bem feita né e tem que pensar que a sociedade ela não é composta por pessoas que são empregados na sociedade né cada um tem sua função na sua instituição ou fazendo mestrado ou sendo professor ou estando num órgão de meio ambiente tendo que desenvolver vários outros papéis né então todo mundo que está na na SBEL e na diretoria e conselho todo mundo sempre que é solicitado sempre se esforça para tentar ajudar a sociedade assim eu tenho visto esse apoio muito grande dos membros né sempre que precisam né eles sempre são muito soliços a ajudar sempre no que no que for preciso e eu acho que o papel da o papel e os futuros planos da SBEL é tentar cada vez mais gerar engajamento das pessoas e para que cada vez mais a gente consiga sensibilizar e conscientizar e informar toda a população acerca dos tubarões e raias é isso muito obrigado pela pela entrevista pelo tempo aqui que é isso Jones nós é que agradecemos essa super aula que você nos proporcionou e se vocês quiserem saber mais sobre os trabalhos realizados pela SBEL acessem o site sbel.org.br que lá vocês conferem todas as ações e trabalhos desenvolvidos por eles gostou desse episódio e quer saber mais sobre o Instituto BIOX acesse nosso site biox.org.br e lá você encontra nossos cursos online e presenciais a revista Biologia Marinha os projetos do Instituto e muito mais e se você quiser contribuir com o Instituto BIOX nós trabalhamos com uma campanha de financiamento coletivo na plataforma Catarse é só acessar o link catarse.me e buscar pelo projeto Biologia Marinha BIOX é isso aí pessoal aqui é a Aline membro do Instituto BIOX e até o próximo episódio 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 de